Oh, quando desejo te amar, meu Senhor, cantar com voz alta, Jesus, eu vou, e como eu quiser exaltar-te sem fim, porque tu morres firme a cruz para mim. Se mais meu poder, em ser fórum, confiar, se mais meu Deus, se meu Deus, se louvar, oh, quando desejo melhor te cantar, com a honra e graça, Jesus, eu vou te adorar, remédios, prazeres, a vida daqui, com o sucesso perfeito eu terei só em ti. Se mais meu poder, em ser fórum, se mais meu poder, em ser fórum, confiar, se mais meu poder, em ser fórum, se meu Deus, se louvar, se louvar, oh, quando desejo melhor te louvar, com o sucesso perfeito eu terei só em ti. Se mais meu poder, em ser fórum, confiar, Se mais meu poder, em ser fórum, com o sucesso perfeito eu terei só em ti. Amém.